Música Fala galera do canal, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Fabrício do canal Rota Alternativa BR de Caxias do Sul Vou tocar aqui, aqui o que temos? Os colchões da Eco Home Eu vou mostrar uma coisinha, que eu estou fazendo uma alteração aqui no carro E daí eu achei interessante filmar, até para ter mais um videozinho aí E se auxiliar alguém aí, com certeza alguém vai gostar e pode estar copiando a ideia Eu tirei esse baú aqui para fazer uma limpeza aqui dentro do carro Tem até uma visita ali em cima Sai daí rapaz O que que acontece? Eu vim aqui dentro, tentar procurar esses conectores aqui da luz do porta-malas E como vocês sabem, para quem acompanha o canal, eu não tenho nada cortado, furado no próprio carro É tudo adaptação que eu uso do original Então eu pensei em pegar esses dois fios aqui, positivo e negativo, para ligar um LED aqui na tampa do porta-malas e tal Mas, aí aqui, que nem eu sempre falo, eu fiz um assoalho e em cima desse assoalho eu coloco os três baús No caso, aqui, vocês estão vendo um monte de fio e coisarada Eu estou estanhando uma ligação elétrica aqui Eu comprei isso aqui, galera, um parzinho Eu comprei aqui em Caxias do Sul Na Evoluson Uma loja aí de um parceiro nosso aí que vende esse tipo de acessório automotivo E tem um precinho bem bacana Então eu estou instalando esses faróis auxiliares Continuando ainda aqui dentro do carro Essa semana eu comprei esse ventilador Doze volts Com pilhas recarregáveis Tem até o preço aqui, ó Paguei R$85 Num outro Uma outra loja aqui em Caxias Tem três velocidades A um A dois E a três E tem até um LED aqui Uma lanterna, vamos dizer assim Uma iluminação local Uma lanterna auxiliar seria Bem bacana esse aqui Aí o que acontece Quando a gente dormir Eu vou pendurar ele aqui Eu tenho um ganchinho Que eu coloquei aqui na lateral do carro E eu vou pendurar ele aqui Posicionar bem certinho E está aí nosso ventilador Carrega no Ou no No carregador de celular Ou no 12 volts lá do carro Os USBs, né E a gente vai transportar ele aqui Ou dentro de um baú Vamos ver Mas referente a esses faróis auxiliares Eu não vou instalar lá na frente Lá na frente do carro Eu já instalei um O motorzinho é limpinho Impecável A gente pega estrada de chão direto Mas estou sempre dando uma geral Eu instalei um farol de milha Aqui dentro da grade Para quem acompanha o canal E viu Em alguns takes Esse farol ligado A ideia disso aqui Não é usar na rodovia Até porque Segundo a legislação É passível de multa A ideia é usar no off-road Estrada de chão Quando a gente viaja à noite Enfim Em situações Que não vai prejudicar ninguém Eu ia colocar mais um Mas Por enquanto vai ter só um Só um auxiliar que já está de bom tamanho Aqui atrás Aqueles LEDs lá Que eu comprei Estão aqui Olha galera E aí Cusco Como é que está o som aí em cima Eles estão aqui Eu fixei no meu todo Um Aqui para o lado E um para trás Então Durante os acampamentos A gente vai ter essa iluminação Reserva Vamos dizer assim É Iluminação ambiente Que era uma das dificuldades nossas A nossa Os nossos LEDs Do carro Iluminam muito bem Está sendo Ótimo Está suprindo a necessidade Dentro do carro Aqui quando está cozinhando Quando está lavando a louça E tal Ele clareia até aqui assim Perto do final da porta Nessa Nessa parte do chão Mas às vezes A gente tem toda uma estrutura Montada Às vezes Tu quer caminhar ao redor No mato E E faltava uma luz ambiente Assim Vamos dizer E eu não consegui Lanternas boas Para estar fazendo Essa função Então eu resolvi Comprar Um parzinho Estava num preço bacana É o Slim Modelinho Quantos watts Isso aqui Deixa eu pegar a caixa Aqui Aqui as informações técnicas A prova d'água De poeira E de choque Tensão de funcionamento De 9 a 36 volts Ou seja Funciona tanto para carro Quanto para caminhão Carro é 12 Caminhão é 24 Led de alta intensidade Branco Temperatura de cor 6500K A 7000 É de alumínio Vida útil Superior 3.000 horas 30.000 horas Digo Qual que é a potência Deles Aqui ó Duas peças De 27 watts Agora eu não sei Se as duas peças Que somam 27 Ou é 27 cada uma Creio eu Que é 27 cada uma Então É Ilumina bem Para quem acompanha O canal Meio que seguindo Sabe que a gente Ainda não tem Bateria auxiliar Mas Não se preocupe Que Eu sei o que eu estou fazendo Eu não vou Ferrar com a bateria Do carro A princípio A gente vai usar Eu vou usar Ligado na bateria Do carro Mas Durante pouco tempo Em algumas ocasiões Quando estiver muito escuro Mesmo E que a gente precisar Aí eu passei Eu passei a fiação Estanhei Eles dois aqui E peguei um cabo Passei por debaixo Do baú Fiz esse cabo Sair aqui Depois eu vou Prender ele bem Ele vai vir aqui A ideia É Esconder ele aqui No suporte do rack Ele vai aparecer Só esse pedaço Aqui do carro E daí aqui Ele já vai entrar Na calha Original do carro Aqui Ele vai ficar bem assim Quase que imperceptível Entende? Aqui Então ele vai aparecer Só lá Aquele pedaço Ali Da ponta Do rack Ali Do toldo Vai descendo Aqui Descendo Aí eu vou puxar Um fio Por essa entrada Aqui Não vou furar Nada Do carro Eu até podia Geralmente os carros Tem entrada Aqui na frente Mas eu não quero Mexer muito Quero deixar O negócio Mais fácil Se acaso De eu idear De vender O carro É bem Embarbadinho De tirar Tudo que eu alterei Entende? Dessa forma Então eu vou passar Um fio aqui Vou jogar Lá pra dentro Do carro Com um botão De liga e desliga E vai vir A outra afiação Ligar direto A bateria Com um Fusível Então eu vou colocar Um fusível Aí Pra Por questões De segurança Caso acontecer Algum curto Vai queimar o fusível Tá? Então Tá passando aqui Vindo ali Pra trás E vai acionar Eles aqui É Em viagem Eu vou Tá cobrindo ele Eu não vou Andar com ele Exposto Eu vou fazer Uma capinha Pra cobrir eles Pra não ter Perigo de multa E até porque É contra a legislação Pelo que eu entendo Isso aqui É passível de multa Então eu vou Cobrir eles Quando a gente Estiver em movimento Em estrada De interior No meio do mato Daí eu descubro E vou estar usando Normalmente Então Agora eu vou Dar sequência Aqui Eu vou terminar De Estanhar a afiação Colocar o botão De liga e desliga E Depois Eu tiro Gravar Não vai pegar Legal Porque a GoPro Até daria pra gravar Com o celular Também Mas eu vou tentar Conforme ficar a gravação Eu coloco aí Senão eu vou deixar Só fotos Tá Então eu vou dar Sequência aqui E logo voltamos Vou filmar A noite também Tirar uma foto Enfim Então pessoal Concluí a instalação Estão aí todos os Fiozinhos Os conectores E Fiz a ligação Do botão Coloquei um botão Lá na frente Por que que eu coloquei Lá na frente A ideia não é Quando eu tá dirigindo Eu acionar ele Mas sim Quando eu estiver Manobrando No escuro No meio do mato Nos acampamentos Então vai facilitar Ou simplesmente Lá de dentro Eu aciono o botão E Vocês sabem Que a luz de ré De qualquer carro É fraca Então isso aí Vai estar auxiliando Também Na questão de Marcha ré Então vou mostrar Aqui pra vocês Aqui ó O fio tá vindo Por aqui ó Lembra que eu mostrei Antes que ele ia descer Aqui Aí depois eu vou Colocar um pinguinho De cola Não sei Cicaflex Silicone Alguma coisa Eu vou colocar aqui Uns pinguinhos Só pra ele ficar no lugar Assim ele já fica Quer ver Vou mostrar de frente Nem dá pra ver Ó Praticamente Invisível Aqui eu tive que fazer Uma emenda E daí ele entra Aqui nessa canaleta Passa pelo forro Da porta Pelo forro não Pela borracha Da porta aqui E entra ali dentro E lá embaixo Tem o botão De liga e desliga Aí vem Positiva e negativa Na bateria Aqui embaixo Tem um fusível E era isso Indo lá pra dentro Eu vou acionar ele Aqui pra vocês verem Então tá ligado Direto na bateria Tadia E já tá iluminando Bem Olha só Então Aí eu vou ter que Regular ainda Ele É bem forte Ó Na parede Aqui ó O ruim é que eu não achei Nenhum que espalhe o foco Eles são todos A grande maioria Dos que tem Nas lojas Aí é Ele foca Pra um lado O foco dele é direcional Vamos dizer assim Ele não espalha tanto Mas aqui eu posso Tá regulando ele Pra baixo Ou mais pra cima E esse aqui Mais pra baixo Ou mais pra cima E regulando pra lá E pra trás No caso assim Se eu quiser Então E dessa forma Ele escapou do toldo O facho de luz Vai pegar um pouquinho Na borda do toldo Aqui assim O toldo tá vindo aqui E vai Iluminar ali Aqui Depois eu Ó Já dá uma boa Clareada Vamos ver depois No escuro mesmo Olha Muito forte Então tá aí Os dois Estaladinhos Ó E depois Eu vou lá Num lugar bem escuro Vou pegar o carro Vou sair E vou numa rua Bem escura Aqui nos interiores Aqui perto E daí eu mostro Pra vocês Vamos ver se vai ser Possível filmar Se não Eu deixo a foto aí Que nem eu tinha falado Galera Chegou a noite Instalação Toda ok E eu vim aqui Numa rua Bem escura Aqui do bairro E Pra ver se eu consigo Filmar pra vocês E Vamos ver o que que vai Se vai ser legal Essa iluminação A iluminação Que eu tô usando aqui É o LED do celular E as internas do carro Tá Tá bem escuro Olha só Não dá pra ver nada E eu vou ali Acionar Primeiro eu vou Desligar Esse aqui Desligar Esse aqui E vamos lá Acionar A do carro Então Olha só Como é que ficou Vocês viram Que antes Não tinha iluminação Nada ao redor Do carro Esse foco Aqui É o principal Que nem eu falei Ela tem um foco Direcional Mas espalha bem Digamos que tá Tá lá na frente Do carro Iluminado Lá assim E deve ter uns Uns 10 metros Aqui pro lado E aqui pra trás Também Uns 10 metros Isso Conforme eu regular Aqui ó Eu posso erguer Ou abaixar Então Lá ó Eu posso deixar Mais pra perto Ou mais pra longe Tudo vai depender De como eu quero Da mesma forma Esse aqui Eu posso abaixar Ou erguer O foco dele Então Tá bem bacana Acho que eu vou deixar Até mais alto Assim Que fica melhor Aí assim ó Então Todo ao redor Do carro Iluminado Agora eu vou ligar A interna aqui Pra ajudar Aí ó Então olha só Bem iluminado E aqui atrás Na lateral No caso Também Bastante Então tá Tudo iluminado Bem bacana Ficou Ah gostei do resultado Ficou top Só preparar uma bateria Auxiliar agora Bora pra casa E encerrar esse vídeo Lá Deu boa LEDs instalados Iluminação Ficou boa Eu não encerrei o vídeo Naquele dia Mas E daí No dia seguinte A gente já foi acampar Então antes que alguém fale Que a gente ia ficar Sem bateria no carro Não ficamos Já foi testado E aprovado Então Mais pra frente Por segurança Eu vou estar colocando A bateria estacionária Até porque eu tenho outros planos Então eu vou precisar Dessa bateria Mas a princípio Do jeito que tá Tá funcionando legal Testado e aprovado Então se gostou do vídeo Deixe like Deixe um comentário aí Se você tiver alguma ideia Deixe aí também pra nós E até mais Valeu Tchau